É um canal A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar Que menininha bonitinha e atraente Que machuca muita gente por todos lugares que vai A qualquer hora eu perco a paciência E meu pé de uma presa roubada como seu pai A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar Que menininha bonitinha e atraente Que machuca muita gente por todos lugares que vai A qualquer hora eu perco a paciência E meu pé de uma presa roubada como seu pai A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar E nessa hora com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar E meu pé de uma presa roubada como seu pai A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar A dupla Tomás e Cláudio Luiz com a música Vale a Pena Arriscar